Essa é a máscara de Buriti. A máscara de Buriti ela serve para dar extremo volume em animais não só nos Poodles, Bichons, Xochôs, que são animais que já tem volume e você ainda quer deixar ele mais cheinho, mas também em Shih Tzus ou animais de pelagem lisa que você quer fazer uma tosa bebê ou que já tá com a tosa bebê ou nas tosas asiáticas também para deixar esse pelo mais cheio para na hora de você começar a fazer a tosa ficar mais fácil ou quando já tá com a tosa ficar mais bonito. Essa máscara pode ser usada de duas maneiras diferentes ou com enxágue, passa, deixa agir alguns minutinhos, enxágua e seca ou sem enxágue. Você vai passar o shampoo, enxagou, tira o excesso d'água na toalha, passa ela, um pouquinho dela na mão, espalha no pelo todo e seca.